Oi gente família! Fizemos uma paradinha aqui, estamos na entrada de Brusque Paramos aqui no posto, só que o posto não tem banheiro Não tem chuveiro, não é posto de parada Então não tem um banho Então a gente vai aproveitar que começou a chover nesse momento E vamos aí tomar um banho de chuva Uhul! É isso aí, o Rô já tá lá fora Querem conferir? Vou mostrar pra vocês Olha aí meu amor! Uhul! Viva a vida! É família, vamos ter que passar a noite aqui E vamos cozinhar aí, fazer alguma coisa pra comer Eu vou tomar um café Aqui não tem banho Mas Deus tá com a gente e veio a água do céu Uhul! É nóis família! Coisa boa família! Banho de chuva! Lembrando que a gente tem água também aqui na Ariane Mas vamos guardar, né? Vamos guardar pra fazer a comida Já que tá chovendo Então vamos aproveitar a água que tá caindo aí do céu E deixar a nossa aguinha aí da nossa caixa guardada Reservada aí pra fazer a comida Né? Não é não amor? É isso aí família! Olha que gostoso! Nossa, hoje fez um calor Nossa! Fez um dia muito quente A gente tá tudo grudento E é isso aí! A gente tá tudo grudento A gente tá tudo grudento Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente vai ligar aqui o nosso climatizador e vamos dormir agora. Estamos no posto ainda. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha a escuridão. A passar a corda ali. A gente está do lado de dentro aí. Falou que o posto abre 5 horas da manhã. E que nós não podemos passar ali, senão o alarme dispara. É, ele pediu só para a gente não passar por ali em frente ao posto para o alarme não disparar. E você, Esteve, está perguntando o que a gente está fazendo em Brusque. E a gente veio fazer o quê? A gente veio ver se tem camiseta. Isso, a gente vai tentar fazer as camisas aí do Viva a Vida para poder vender, né? E arrecadar o dinheirinho aí porque está brabo, família. Eu sempre falo, não gosto de chorar não e acabo chorando, mas está brabo. Mas vamos ver amanhã. Amanhã a gente vai andar na cidade. Vamos tentar mandar fazer aí a camiseta do Viva a Vida. Esperamos em breve ter ótimas novidades sobre as camisetas. E com certeza aí é assim que a gente fizer as camisas aí e a gente vai colocar a venda. O pessoal poder comprar, ter a camisa do Viva a Vida e ao mesmo tempo aí poder ajudar a gente. Né, loira? É sim, amor. É. Tá gotosa a cenoura. É a loira aqui só na cenourinha. Ela falou que é bom para pele, que bronzeia. É bom para o cabelo. Está uma bagunça aqui dentro da Kombi. Olha a cozinha lá, como está bagunçada a família. A gente fez café, fez leite aqui, mas não tinha pão nem biscoito. Foi café com leite. Só tomamos café, por isso que nem gravamos, porque só tomamos cafezinho, né? Estava com fome, mas ficamos no café com leite aqui. Amanhã de manhã a gente come alguma coisa aí. Né, loira? Assim, amorzinho. Então, família, vai ser isso. A gente vai tentar aí comprar as camisas, colocar o nosso logo e para poder vender. E esperamos que vocês gostem e que muita gente compre as nossas camisetas para estar ajudando a gente. Então, vamos tentar fazer uns desenhos show de bola aí para vocês. Falou? Eu seco muito amor. A loira já secou o cabelo? Não, só a gente secou do. Agora ela falou, meu cabelo está molhado ainda. Ai, eu sequei. Eu tinha secado, ficou bonito. Aí eu esqueci e fui tomar banho de chuva e lembrei que... Fica brincando na chuva. Mó gotoso brincar na chuva. Parece criança. Mó gotoso. Quase... Tinha uma viatura aqui, né? Quase que me leva, né? Para os pisos, mas tudo bem. O importante é ser feliz e viver... Viva a vida, né? Ô, essa é a loira. Vamos lá, gente. Então, vamos mimir. Daqui a pouquinho, já passou de meia-noite. Daqui a pouquinho a gente vai acordar aí para poder pesquisar as camisas aí para vocês. Falou? Uma boa noite. Um beijão. Um abraço, família. E não esqueça, hein? Viva a vida! É nóis, família. Beijo. É nóis na estrada. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau, tchau.